Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrada em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá Tem sobrada em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado e suado e gostoso não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria um jeito certo Se o meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse o beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento e o corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais O homem é que faz? O homem é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Seria um jeito certo Se o meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse o beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento e o corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Apenas um objeto Apenas um objeto Apenas um objeto Quando o amante fica Quando o amante quer ser algo mais O homem é que faz? O homem é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais O amo é que faz O amo é que faz Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Eu nasci um meio atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Ter que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar pra dar um beijo Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do medo Só metade do medo Só metade do seu te amo A verdade é que amante não quer ser amante Vem! Arrocha! 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 Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já fiz, vou te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já fiz, vou te esquecer Não aceitou o nosso fim, tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí, meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro, tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já fiz, vou te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei, que eu tô mal E eu tô sem sal, realmente eu tô Sem saudade de você, eu já fiz, vou te esquecer No início foi assim, terminou tá terminando Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só quem foi eu, quem terminou, quem foi largado, não espera Eu segui minha vida, até ela começar a seguir a terra E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava, eu morria de raiva Ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O senhor me não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que outra boca tava, eu morria de raiva Ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O senhor me não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Ser civil na mata Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Ser civil na mata Essa sede, sede que é de nós Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia que de nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Ser civil na mata Essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bed bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Ser civil na mata Essa sede, sede que é de nós Vai ver quando a saber de bater Quando a saber de bater O silêncio trazer minha voz Vai ver quando a saber de bater Quando a saber de bater Vai ver que a sua sede é de nós Mas, quando a saber de bater O silêncio trazer minha voz É de nós E, se sentir que é de nós Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não durmo de ler Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar eu não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Eita! E como jogou? E como jogou? Quem que é essa menina? Dona Maria! Vem! Me desculpe, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias Por quê? Por quê? Sua filha me deixou E o que ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar eu não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E aí? E aí? E aí? Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E aí? Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou fora o pincel O que é isso, Dona Maria? Ei, Dona Maria, vem, vai! Dois a moça, tá bom! E Deus pintou e jogou fora o pincel Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja, traz água com açúcar E já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a conta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Vai ser pior o estrago Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou o bar perfeito É curtir a balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa muito o dia inteiro E pedir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Tô virado já tem os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada desta vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou o bar perfeito É curtir a balada já tem seu parceiro Canta, vai! Vou ficar em casa muito o dia inteiro Bonito! Dividindo comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Quantos você quiser A partir de hoje De uma só mulher Se quer cinema Eu sou o bar perfeito É curtir a balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa muito o dia inteiro E medir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Mas é sucesso! Mas é sucesso! Se você não me disser A verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem o outro Em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei Que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade E quando der saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Se tem o outro em meu lugar Se tem o outro em meu lugar Se tem o outro em meu lugar Coração vai cicatrizar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei Que vou te esquecer Será medo de me machucar Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Só quero que você seja feliz Com você em mim E quando der saudade for dormir Com você em mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Vem lá, mãe! E com você em mim Arroja, bebê! E com você em mim Já é a quinta vez Que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada É a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que? Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Por quê? Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Já é a quinta vez Que você me liga assim do nada Que dorme em cama separada É a quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que? Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse o fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai 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 Ensaiando uma recaída O número já tá na tela É só apertar o verde que liga Me vê uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver se com inspiração e onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo, cê me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo, cê me chama de benzinho Me vê uma dose pra mudar minha vida Da melhor que você tem Pra ver se com inspiração e onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Acende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo, cê me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo, cê me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim O importante é que eu vivo, cê me chama de benzinho Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi Sem dar tchau, me deu fama de boi Comprei casa e choval do bebê Eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se o vício não matar Saudade mata Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Já foi a maior alegria do meu coração Depois Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado Devia ter pensado antes E pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Eu online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Você só gosta de quem não se importa E aí Eu também Eu também Amém. 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 Nova Paixão É a batida do sucesso, hein, Pai? Vem arrochando, hein? Vem, vem, vem! Me convidaram pra não tal de arrochar Eu não sabia, eu não sabia arrochar Eu só sabia mexer as cadeiras No mato coxa rebolando sem parar E essa mistura eu já sei onde vai dar Arrocha, aperte a massa sem parar E essa mistura eu já sei onde vai dar Arrocha, aperte a massa sem parar E agora, viu mãe? O fogo e nó aperte o nó, fogo e nó aperte o nó Aprendeu? O fogo e nó aperte o nó, fogo e nó aperte o nó Fogo e nó aperte o nó, fogo e nó aperte o nó Fogo e nó aperte o nó, viu mãe? Vem arrochando bem gostoso assim, vem, vem Vem pra danada E agora que eu já aprendi Vai arrochando, rebolando sem parar E essa mistura eu já sei onde vai dar Arrocha, aperte a massa sem parar E essa mistura eu já sei onde vai dar Arrocha, aperte a massa sem parar Fica aí! O fogo, aperte o fogo e nó aperte o nó O fogo e nó aperte o nó, fogo e nó aperte o nó O fogo e nó aperte o nó, fogo e nó aperte o nó Olha que guitarra safada! Olha o suíco, olha aí!